Dengue, se você agir, podemos evitar! O mosquito da dengue vive e se reproduz em ambientes com água parada. É muito importante não deixar a água acumular. Mantenha a caixa d'água sempre bem tapada e limpa. Retire a água acumulada em vasos e plantas. Encha de areia até a borda os pratinhos de vasos e plantas. Mantenha as calhas limpas, evitando o acúmulo de água. Guarde os pneus sem água em local coberto e abrigado da chuva. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Não jogue lixo em terrenos baldios. Mantenha a sua piscina sempre limpa. Dengue, se combate com a ajuda de todos. Faça a sua parte. Juntos contra Dengue! Juntos contra Dengue! Juntos contra Dengue! Obrigado por assistir